A obra é um espelho. E o Maneco é um espelho extraordinário da sociedade. Eu acho que não tem espelho mais contundente do que ele. O Maneco tinha que ter vindo mulher. Eu acho que se ele viesse mulher seria genial, mas não tem nenhuma importância também. Porque ele veio homem, mas com uma alma feminina extraordinária. E ele pôde desenvolver essa mulher em tudo que ele fez na sua obra. Que força que tem as mulheres do Maneco. A história de amor foi o nosso primeiro contato. E aquela mulher com aquela força, com aquela... No começo, aquela vidinha, não sei o quê, da amiga na vizinha. E, de repente, uma tragédia. O ex-marido dela sofre um acidente e fica paraplégico. Mas depois veio a troca dos bebês. E por amor. Também outro personagem riquíssimo, né? Que delícia para uma atriz poder fazer as mulheres do Maneco. E depois vem aquele encontro com a síndrome de Down. Obrigada, Maneco. Obrigada, Maneco. Você é grande. Eu adoro você. Eu adoro a pessoa que você é. Eu adoro a sua obra. Eu adoro todos os personagens seus que eu já fiz. É, foi o encontro com a Regina. É muito... Sempre muito bom. Porque ela tem um astral incrível. Ela faz parte dessa história toda. E tem várias coisas que aconteceram nas nossas vidas que nos uniram muito. E, no caso, ela estava lembrando. Ela estava lembrando de Por Amor. Da troca dos bebês. Mas tem um episódio muito engraçado de Por Amor. É que ela, quando leu na sinopse, ela ficou assim meio... Querendo umas perguntas, mas nada grave. Mas depois, quando chegou na hora que eu entreguei o capítulo para ela da troca dos bebês, ela me ligou e falou, Maneco, estou com o capítulo na mão, acabei de ler. Você acha mesmo necessário trocar esse bebê? Eu falei, Regina, depois de 200 capítulos só para acontecer isso, seria incrível. Mas qual é o problema? Eu acho muito, muito cruel, muito ruim, muito terrível, muito... Fiquei sem coragem de fazer. E eu falei, não, vai ser bom e tal. Mas ela ficou muito balançada. Vamos trocar os bebês? O quê? Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. Eduardo vai ficar com que está vivo. Você está louca. Não podemos fazer isso? Podemos, sim. É o que nós vamos fazer. A Regina sempre se saiu muito bem em todas as proezas que eu enfiei. Eu devo à Regina muito, muito, muito do sucesso das minhas novelas. Então, eu tenho um grande carinho por ela, um grande amor por ela. Um grande amor mesmo. Grita por socorro. Eu quero mesmo que a polícia venha, entendeu? Gente como você tinha que estar atrás das grades, entendeu? Olha! Entra! Já! E larga! Senão eu vou espanar a tua cara! Eu não tenho você, mãe! A Helena, as pessoas realmente têm muita curiosidade de saber. As pessoas dizem assim, foi sua mãe, uma irmã, uma namorada, uma primeira mulher. Nada disso. Helena é apenas um nome que eu acho mais apropriado a um personagem do que uma pessoa real. Talvez porque eu também sempre gostei de mitologia. E a Helena mitológica é fantástica. A Helena que você lê nos livros é incrível. Ela fez coisas incríveis. E tinha muita semelhança com as coisas humanas, ela, como mitológica. Deixa eu te apresentar. Esta é a Clara. Muito prazer, Clara. Ela é minha. Eu tenho a felicidade de ter tido, muitas vezes, a Cristiane no colo. Porque eu a conheço desde que nasceu. E ela fez uma coisa muito incrível. Quando eu fui fazer Mulheres Apaixonadas, eu pensei, quem vai ser a Helena? Vou escolher uma Helena. Comentei com o Mário Lúcio Vaz e falei que queria a Cristiane Torrone. Ele falou, ó, ótima ideia. Nunca se lembrou. Eu disse, não, lembrei, mas agora eu quero ela. Ele falou, tá bom. Eu estava de viagem marcada para dois dias depois de morar um ano em Nova Iorque, com a família inteira. De repente, um dia, eu estou no hall do hotel e vejo a Cristiane Torrone. Eu disse, Cristiane, o que você está fazendo aqui em Nova Iorque? Eu vim atrás de você. O Mário Lúcio me falou que eu vou ser a próxima Helena. Eu vim a Nova Iorque para você me contar com a Helena que a Helena vai ser essa. Pois é disso que eu estou cansada. Esse minueto, essa valsa. Queria que a minha vida fosse um bolero. Um tango. Ana Helena! Ana Helena! A Sônia está tendo a criança. Está lá se torcendo toda. Tá bom, já estou indo lá ver. Calma, estou indo. A Thais Araújo foi uma escolha, a meu ver, muito acertada. E, na ocasião, surgiu uma notícia que não me agradou muito, nem a ela, de que eu tinha convidado uma atriz negra para fazer a Helena para ser diferente. Não, não foi verdade. Nem era importante se a atriz era negra ou não. O importante é que eu dava para uma atriz maravilhosa que ela é. e não se estava cogitando de que fosse isso mencionado, usado, nem nada. Ela é uma atriz que estava lá, louca para trabalhar, e eu ofereci o papel e ela fez. Achei que ela fez muito bem. É, você se acertou. É muito importante para mim. Eu tenho uma irmã que me preocupa e me ocupa. Dá para notar que você está preocupada. Vera também tem uma história interessante. Porque a Vera, quando eu convidei, ela tinha acabado de ter um problema sério com a novela anterior, que foi a novela do Gilberto Braga. Eu convidei, ela ficou muito surpresa. Ela falou, e você me convidou para fazer protagonista, a Helena. É um sonho fazer aquele papel. Mas você era muito engraçada, muito realista. Você não ficou com medo de me chamar, não, porque eu saí da outra novela. Eu falei, não, não tem problema nisso, isso acontece. E fez um show. Você está sempre preocupada em pagar. Por quê? Porque eu acho que eu nunca tive nada de graça em toda a minha vida. Sempre me custou alguma coisa. E nem sempre foi dinheiro. Não me deve nada. Tchau. Tchau. A Maitê fazia aquilo com uma doçura, né? E... É doçura mesmo é a palavra, né? Ela achou um sotaque meio interiorano, mas não caricato jamais, com uma grande qualidade de um trabalho de asteris, a Maitê. A gente escolheu viver aqui. Nós não nascemos aqui. Nem a senhora, nem o papai, nem nós duas. Nascemos no Rio. Mas, mamãe, por que a gente não pode voltar pra lá? A Lilian é um presente dos céus mesmo, né? Ela foi, sem dúvida nenhuma, uma das maiores atrizes desse país. Ele é teu irmão por parte de pai e por parte de mãe. O Vitor também é meu filho. Ela tinha uma personalidade incrível, marcante. Era muito forte o que ela dizia, o que ela fazia. Ela ia lá pra casa, sentava em cima das pernas numa poltrona que tinha lá em casa e ficávamos lá tomando um risquinho, eu e ela, conversando até de manhã. E ela sempre generosa, inteligente, culta, muito interessada em arte, não é? Quando eu resolvi fazer, encerrar o ciclo das Helenas, eu lembrei imediatamente da filha. Lembrei na mesma hora. Falei, puxa vida, eu comecei com a Lilian e vou terminar com a filha. E, então, achei que fechava um ciclo, que deixava tudo arrumadinho e dei o papel a ela. Que ela fez muito bem, admiravelmente bem. Então... Você bebeu? Beu? Não, só um pouquinho. Um pouquinho assim. Você bebeu, Leninha. Senta, senta aí. Senta aqui que eu vou pegar ela pra ver se... Não, não quero água, não. Senta aqui comigo. Fica do meu ladinho. Lília Cabral, por que que eu nunca dei uma Helena pra ela fazer? As pessoas me cobram. As pessoas dizem, vem cá. A Lília tá em todas as novelas suas, por que que ela nunca fez uma Helena? Eu digo porque eu nunca encontrei ninguém que fizesse tão bem a antagonista da Helena. Ela faz muito bem. Ela é uma atriz que sabe dar uma resposta ao papel. O personagem anda com ela, melhora com ela, fica mais forte, mais firme. Ela não é a única, mas é talvez a principal. Então, quando eu faço uma sinopse, eu digo muito bem qual é o papel, além da Helena, qual é o papel mais difícil da novela? Esse aí eu dou pra Lília. Pena que a noiva não seja eu. Aonde São Paulo? Eu sou paulistano. Nasci em São Paulo, capital. E gosto muito da cidade. Nunca fiz uma novela passada em São Paulo. Mas São Paulo é a infância, adolescência, primeira juventude, né? E eu gosto de lembrar. Eu sou muito reminiscente. Tudo que eu escrevo tem lá ver alguma coisa. É muito difícil que eu inclua alguma coisa na novela, alguma coisa que não tenha sido vivida. Ou por mim, ou por um amigo, ou por um vizinho. As coisas que eu conto. Eu pego uma mulher e copio muito a minha mãe. É coisa que eu mais ouvia dos telespectadores sobre as minhas novelas, quando eu ando pelo meu, assim, poxa, eu tenho um tio igualzinho àquele que é o tio da sua novela. Eu tenho, poxa, meu filho falou exatamente isso. A minha fonte de inspiração é o acontecimento cotidiano. É o espetáculo do dia a dia mesmo. E o Manel começou a sua vida, eu acho que assim, com bastante presença e qualidade no grande teatro. Que nós forjamos lá por volta de 56, né? 56 pra 57. Tá fazendo agora 60 anos. Tínhamos muito talento, jovens. Tínhamos muito fôlego. Uma ambição muito sadia. Trabalhamos de uma maneira muito honesta e muito... E se tínhamos competição, não era uma competição pra se derrotar ninguém. Era uma competição pra se melhorar. Enfim, são muitas recordações de profunda amizade, profunda gratidão pela vida que nos deu esses momentos, Manel. Você é um cara fora de série. Quando nós fizemos já esse trabalho com o grande teatro Tupi do Rio, Manel Carlos estava na base dos trabalhos com uma qualidade de escrita. Foram trabalhos marcantes e... Vemos até... Ele não chega até hoje com essa... Com esse sucesso junto ao público, com uma penetração incrível, abordando temas, trazendo temas sociais pra televisão. Eu acho que realmente é um dos... Dos nomes em termos que se alicerça a teledramaturgia brasileira. É... Aí já é doses também. É uma covardia, né? Fernanda junto com o Natal é uma covardia. Mas são duas mulheres maravilhosas, duas mulheres, duas grandes amigas. E Fernanda fazia um macarrão, um espaguete, mas era assim delicioso e a coisa mais simples que eu vi na minha vida. Aquele espaguete que virava assim na panela e já servia, sabe? Ah, eu sinto até hoje o prazer. Eu nunca comi espaguete tão bom na minha vida. Eu já falei isso pra ela. Ela falou... Mas era tão pobre aquele espaguete. É, mas era o espaguete regado a amor, a carinho, a muita conversa boa. Era um espaguete forte, viu? E eu escrevi alguns dos melhores personagens que eu escrevi. Eu escrevi pra elas duas no grande teatro, né? Novelas realmente não fizeram tanto. Fernanda fez, acho que duas novelas minhas. Natália também, duas, três novelas minhas, né? Mas, em compensação, o grande teatro, cada uma fez mais de quarenta. Então, a proximidade era muito grande, sempre foi. Tudo que eu faço, eu devo muito a essa gente toda que fez comigo, né? O grande teatro Tupi, que tem no Sérgio Brito uma importância fantástica, ele nunca poderá ser esquecido. E a gente fazia essas coisas todas, essa reunião. Você tinha a Fernanda, você tinha a Natália, o Fernando Torres, o Flávio Rangel. Flávio Rangel, também maravilhoso diretor. A gente trabalhou muito juntos, mas era uma coisa assim, de manhã até a noite. Porque, à noite, nós fazíamos teatro juntos. À tarde, ensaiavamos teatro. Depois do espetáculo da noite, ensaiavamos o grande teatro Tupi. Nós vivíamos só pra isso. Eu tenho uma grande saudade desse tempo, mas como não ter? O Ítalo tem razão. Éramos felizes e sabíamos. O Herval Rossano, que estava, falou pra mim, não ia falar uma coisa de você. O Boni me falou que você fez muito teleteatro. Você não quer fazer uma novela? Eu falei, mas aquele monte de capítulos? É, não, mas tudo bem, não tem problema. É cento capítulos, cento e vinte. Na verdade, a Maria Maria, acho que teve cento e vinte e seis. As duas Marias. Uma muito parecida com a outra. Por isso que eu dei o nome de Maria Maria. A senhora tá chorando? E como não haveria de estar? Às vezes, de alegria, a gente também chora. O trabalho da Suzana foi um primor. Foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida pra ela fazer. Sempre. Há pouco tempo, eu encontrei com ela na Globo, lá no Projac, e falei, Suzana, olha, periga a gente fazer sucessor, hein? Ela falou, eu quero fazer o papel da Natália. Preste bastante atenção. A partir de hoje, você começará a sair desta casa. Eu ainda não sei, na verdade, quando irá transpor a porta da rua. Mas já começou a sair. Se não fiz isso até hoje, foi por falta de coragem. Minha. Mas agora faço pelo meu filho que está em mim. Era isso que me faltou dizer lá em cima. Já está dito. Eu moro no Leblon desde que eu vim pro Rio. Eu sempre morei aqui. E como eu lido muito, eu não me preocupo tanto de que a minha novela seja realista, naturalista. Eu me preocupo que a minha novela, que as minhas histórias sejam verossímeis. E eu colho muitas informações quando ando. Porque as pessoas me conhecem aqui no Leblon. Todo mundo me conhece. Então, as pessoas veem, olha, eu vi o capítulo de ontem. Não gostei disso. Gostei daquilo lá. Isso aqui, aquilo lá achei feio. Ruim. Ah, aquela triste está boa. Ih, aquele lá é um canastrão. Eu colho isso tudo no lugar em que eu vivo. A presença de Anitta foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu fiz na televisão. A procura pela Anitta foi muito grande. Todo mundo se mobilizou. Fizemos teste com mais de 20 atrizes. O Luiz Antônio Rocha me mandou uma fita que tinha o teste de duas moças, que eu vi. E antes que eu tirasse da... Era o VHS. Antes de eu tirar, por já ter visto, tinha um rabicho com um comercial feito pela Mel Lisboa. Acabou o mistério. Um rabicho. Ficou na fita. Não era pra me mostrar. Esqueci. Será? Eu falei, é essa a dita. As três coisas mais importantes que uma mulher quer saber quando um homem arranja uma amante são... Quem é? Como ela é? E por que aconteceu? Eu tô vendo como você é. E eu posso imaginar o por que aconteceu. A Maísa foi de um trabalho fantástico, porque aquela moça era absolutamente novata. O Jaime fez teste com todas as mulheres que você possa imaginar. Atrizes e não atrizes, mas que ele achava que lembrava a mãe. Ele ensinou tudo. E ela mostrou uma capacidade de apreensão, porque ela pegou tudo. Ela segurava o cigarro igualzinho à Maísa. O copo igualzinho à Maísa, olhava igualzinho à Maísa. Ela ficou à Maísa. Eu escrevo de uma maneira muito lenta e muito... e repito muito. Eu reescrevo muito. Eu termino um capítulo e é melhor que eu mande logo pra TV Globo. Porque se ficar em cima da minha mesa pra mandar, na época em que se mandava na mão, eu vou mudar alguma coisa. Então, há uma série de detalhes que me vem à cabeça. Me vem à cabeça a nossa amizade que, felizmente, está aí até hoje. Uma amizade que rendeu não só essa fraternidade entre nós. Eu sou até padrinho do nosso saudoso Pedro, filho dele. Então, tem uma série de fatos que foram se juntando a essa vivência nossa. Há uma série de evocações em suas novelas, em seus textos, com relação à memória, a tempos passados. Mas não como um saudosismo barato, piegas nunca. Como um saudosismo que te leva à reflexão presente. É esse, o grande Emanuel. O Tony tem uma ligação muito grande comigo, porque é uma ligação também familiar. Como ele falou, ele é o padrinho do meu filho Pedro, que morreu há dois anos. E ele, Lidiane, a madrinha. E a nossa amizade foi sempre muito grande, muito grande, muito respeitosa, no sentido de que eu o admiro muito. Ele é um ator de uma permanência, de uma qualidade absolutamente sólida, de uma qualidade que não perde nunca, e de uma generosidade extraordinária. O Tony é uma combinação de extraordinário ator com extraordinária pessoa. É muito difícil que isso aconteça. Existem vários. O Tony talvez seja o maior exemplo deles. E eu fiz coisas muito boas com ele, muito boas. Se eu pudesse, se dependesse de mim, ele estaria em todas as lugaras minhas, em todos os trabalhos que eu fiz. Fiquei. Mas que mãe, meu avô. Para com esse negócio de ficar fissurado aí com o negócio com a mãe. Ah, com 83 anos não dá pra falar muito grande futuro, não. Mas, não, eu tenho que continuar escrevendo um livro que conta a minha vida, em que eu conto toda a minha trajetória. E já comecei duas, três vezes com autoras diferentes, né? Porque é sempre mulher, né? Eu só trabalho com mulher. E vou escrever isso aí. E televisão eu tenho um contrato na TV Globo, que é muito tolerante comigo. Mas eu tô terminando uma minissérie que eu comecei há quatro meses atrás. Tô terminando. Farão ou não farão, não sei, né? E sigo vivendo. Sigo vivendo. Eu tive grandes perdas na minha vida. E... Mas ganhei muitos também, grandes ganhos. É difícil pra todo mundo viver, né? Eu... E eu não supero nada, não. Eu até acho engraçado, quando eu leio muito esse negócio de... Superou. Caramba! Olha a superação. Fulano... Teve tantos prejuízos, mas como ele superou bem. Perdeu tantos amigos, superou bem. Perdeu família, superou bem. Eu não acredito nisso. Eu tenho os meus três filhos que eu perdi, presentes permanentemente na minha vida, na minha memória, em tudo que eu faço. Superar como... O que é superar? Eu acho até ingrato a superação. O que é superar e esquecer? E eu perdi muita gente. Então... Eu só continuo vivendo. Acho que continuo vivendo só por isso. Mas é uma... É uma coisa... É uma via cruzista. Não é? E... A minha vida é muito cercada de benefícios, não é? As grandes alegrias que esses mesmos filhos me deram. E... Eu perdi minha primeira mulher com 36 anos, ela tinha. A mãe deles, dois dos primeiros. Então, quer dizer, eu conheço a... A orfandade paterna e a viúves desde muito cedo na minha vida. Que são pessoas muito amadas e foram muito queridas. E encontrei a felicidade outra vez. Eu tive um segundo casamento excelente com a filha maravilhosa. Tive o terceiro casamento, que é o atual, com a Bete. Minha querida mulher, já casada comigo há 30 e tantos anos. Que me deu dois filhos maravilhosos, a Júlia e o Pedro. Então, tive muitos ganhos também. Então, não se trata de superar. Trata-se de continuar vivendo. Meu irmão. Você já me conhece, né? Estou sabendo que você me viu já, muitas vezes. A Lúcia me contou. É, mas... Mas eu nunca te vi em toda a minha vida. Ceté... O que me vim? É...